Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia novamente, meus amores. Voltei agora com matemática. E o que será que nós vamos aprender hoje em matemática? Vamos acompanhar então? Venham aqui comigo. Vocês já se depararam com essas perguntinhas bem aqui? Prestem bem atenção. Olha só. Quantos anos você tem? Que dia é hoje? Que horas você almoça? Quanto tempo você demora no banho? Que horas são? Em que dia você nasceu? Eu tenho certeza que já perguntaram isso para você. Ou então você já perguntou isso para alguém. Ou já ouviu alguém perguntar para um outro alguém. São perguntinhas que fazem parte do nosso dia a dia. E o que será que elas têm em comum? Vamos verificar agora. O próximo slide traz outras perguntinhas para a gente. Vamos lá. Como você sente o tempo passar? E como é que você mede o tempo no seu dia a dia? Todas essas perguntas, as três primeiras perguntas e mais essas duas perguntas agora, elas falam de algo em comum. O que que é? A gente me beija. Cacete. Não tem como voltar para eu fazer logo de uma vez só? Bora voltar lá para fazer de uma vez só. Tia Cris, Italo, quem está caindo só de pintura. Porque Fernanda disse que ia trazer lanche e não trouxe. Só está vendo? Italo, tu não vai cair. Olha, esse negócio ainda vai parar na minha testa que eu estou vendo. Vamos lá. Meus amores, voltei agora com matemática. E o que será que nós veremos hoje em matemática? Vamos seguir aqui comigo? Olha só. Eu trouxe aqui algumas perguntinhas. Prestem bem atenção nessas perguntinhas. Olha só. Quantos anos você tem? Que dia é hoje? Que horas você almoça? Quanto tempo você demora no banho? Que horas são? Em que dia você nasceu? Então, essas seis perguntinhas aqui, você já ouviu elas em algum lugar. Ou então, alguém já fez essas perguntinhas para você. Ou então, você já perguntou isso para alguém. Elas falam de algo em comum. Olha só. Se alguém for perguntar quantos anos você tem, se refere a quê? A sua idade. Quando pergunta que dia é hoje, você já vai ficar se perguntando. Meu Deus, que dia é hoje? Hoje é segunda? É terça? É domingo? Que dia é? Que horas que você costuma almoçar? Quando fala em horas, essa palavrinha, você olha logo para onde? Olha logo para o relógio. Vamos então, aqui eu tenho outras duas perguntinhas para vocês. Como você sente o tempo passar? Como você mede o tempo no seu dia a dia? Então, aquelas perguntas que eu fiz para vocês, aquelas seis perguntinhas, Todas elas se referem ao tempo, né? E o que é esse tempo? Como é que a gente consegue perceber esse tempo passar no nosso dia a dia? Como é que você consegue perceber o tempo no dia a dia? Através de que eu consigo perceber o tempo? Então, o que nós vamos ver a partir de hoje são as medidas de tempo. O tempo também pode ser medido. E quando eu falo medidas de tempo, eu estou dizendo que esse tempo, ele tem umas formas de ser verificado, de ser medido mesmo. E é isso que nós vamos estudar em duas aulas. Vamos lá então. Olha só, nós temos diversas formas de verificar o tempo. Eu não posso dizer agora para vocês que, ah, o tempo é isso, o tempo é aquilo outro. O que seria o tempo para você? O que você entende como sendo o tempo? Agora, eu posso verificar e posso medir esse tempo através de alguns instrumentos. Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns instrumentos para medição do tempo. O relógio, a ampulheta, o cronômetro, o relógio de sol, eu trouxe aqui outra ampulheta, eu tenho aqui também o relógio digital e eu tenho aqui um calendário. Então, tudo isso aqui é uma forma de quê? Da gente medir o tempo, da gente verificar se o tempo está passando ou não. Vamos então ao próximo slide? Olha o que ele traz aqui. A forma como nós medimos o tempo hoje, será que é a mesma de antigamente, de muitos tempos atrás? Não é a mesma. E como é que eles mediam o tempo antigamente? Antigamente não existia o relógio. E nem essas tecnologias mais atuais que nós temos para medir o tempo. A gente vai já identificar que tecnologias são essas. O homem, o ser humano, o homem e a mulher, eles se baseavam pela posição do sol para medir o tempo. Então, eles usavam elementos da natureza para verificar se o tempo estava passando ou não. E o principal deles era qual? O sol. No início, ele se baseava de acordo com a sua própria sombra. Vamos já compreender isso. Em seguida, ele percebeu que ao ficar uma vareta no chão, no sentido vertical, ou seja, no sentido em pé, ela ia ter o mesmo efeito da sombra dele. Então, a princípio, o ser humano sempre se preocupou, sim, em verificar o tempo. Só que era através do sol, da lua, das estrelas e tudo mais. E hoje em dia? Como será? Como será hoje em dia? Vamos lá então, aqui, avançando um pouquinho. E eu trouxe aqui para vocês alguns instrumentos de medida de tempo que eram utilizados antigamente. Mas que ainda hoje, alguns existem. Por exemplo, vocês conhecem esse instrumento aqui? Olha o que está acontecendo aqui. Tem uma espécie de areia que está caindo de uma parte da parte de cima para a parte de baixo, não é? Está caindo rápido, devagar, como está? Como está essa velocidade? Então, a ampulheta é um instrumento de medida de tempo. É um objeto pequeno, onde você coloca areia ou algum outro tipo de elemento. Mas, geralmente, é areia que se utiliza. E você consegue perceber o tempo passando ali. Dependendo do que você quer medir, ela desce com um pouco mais de rapidez. Ou então, ela vai um pouco mais devagar. Então, essa é a ampulheta. Olha só, outro estilo de ampulheta. A gente pode até fazer também ampulheta caseira e tudo mais. É um instrumento antigo, mas ainda hoje também é utilizado. Vamos ver agora um outro objeto? Olha só, o outro instrumento. É o relógio de sol. Ele foi criado também antigamente. Logo depois que o homem verificava através do seu próprio corpo, foi criado esse relógio de sol. E o que ele consistia? Olha só, vocês estão percebendo aqui o que está acontecendo? Eu tenho aqui a base dele, que diz as horas e tudo. Tem algumas marcações de número, como nós vemos aqui. Olha, aqui diz, ele tem os números, marcando as horas noturnas, no caso da noite. E também tem as horas diurnas, do dia. Aqui é o mostrador dele. E esse guinom, ele vai apresentar para a gente, através dele, que a gente vai perceber a sombra, né? Que o sol, que é feita pelo sol e tudo mais. Aí você consegue saber que horas é, mais ou menos, através desse relógio de sol. Vamos ver agora um outro instrumento também que nós temos. É o relógio de água. Meu Deus, professora, até o relógio de água inventaram. Até o relógio de água inventaram. E assim como a ampulheta você via através da areia descendo, você conseguia verificar o tempo e tudo mais. O relógio de água, ele tem a mesma ideia. A ideia é exatamente aquela. Só que qual é o diferencial? Aqui é utilizada água, tá? Aqui tem três estilos diferentes do relógio de água. Vamos ver o que nós temos mais aqui. E esses são alguns instrumentos antigos, tá? Mas a gente consegue perceber eles ainda hoje. Agora, de que forma é que a gente consegue medir o tempo? Você aí, como é que você consegue medir o tempo? É olhando o relógio da mamãe, perguntando pra mamãe que horas são? Olhando do celular? Como é que você mede o tempo? Nós temos duas formas de medir o tempo. Uma delas é utilizando o calendário. E a outra forma é utilizando o relógio. Nós vamos hoje, vamos estudar sobre o relógio. Como verificar o tempo utilizando o relógio. O calendário vai ser pra próxima aula e eu já vou deixar uma atividade pra vocês sobre isso, tá? Vamos ver então aqui. O relógio. Eu consigo verificar através do relógio o tempo passando. E o que que o relógio vai trazer de medida de tempo pra mim? Eu consigo perceber através do relógio as horas, os minutos e os segundos, tá? Então, no relógio eu vou ter horas, minutos e segundos. E o que que são horas, minutos e segundos, professora? São unidades de medida de tempo, tá? Mas o que que você precisa lembrar? Pra, é, você pode utilizar o relógio para medir o tempo e você vai saber pelo relógio. Aqui, ó, são os minutos e também os segundos. E tem algo aqui que eu trouxe só pra gente, é, saber sobre isso. Olha só. Um dia, ele tem 24 horas. Uma hora, ela tem 60 minutos. E um minuto, ele tem o que? 60 segundos. O que a gente precisa nesse momento aqui, no primeiro ano, saber e tudo mais, é que eu posso medir o tempo através do relógio. E lá no relógio eu vou verificar o que? Horas, minutos e segundos. Mais tarde, em um outro momento de nossa vida escolar, a gente vai aprofundando esses ações. Vamos então avançar um pouquinho aqui. Eu trouxe pra vocês alguns tipos de relógio, né? Porque o relógio que nós conhecemos não é só de um tipo. Existem vários tipos de relógio, né? Tem esse relógio que é um pouquinho maior, muito antigo também. Tem esse relógio que é o relógio que a gente diz que é o relógio de parede. Tem esse relógio que é o digital. Tem o relógio de pulso que nós utilizamos. Tem também a ampulheta, também é um tipo de relógio. Ela pode medir o tempo através dos minutos ou das horas. Tem o relógio também, o cuco. E temos o outro relógio que será que é o relógio de cabeceira e também o despertador. Vamos então ver agora sobre os relógios digitais. Você já deve ter visto que existem relógios digitais. Quando você é criança ou você tem ou já teve ou então ainda vai ter, a gente quando é mãe não costuma dar logo um relógio analógico pra vocês, nossos filhos, né? A gente dá um relógio que fica fácil de você identificar as horas. E esse tipo de relógio qual é? É o relógio digital. Hoje nós temos esse relógio aqui mais moderno, né? Não é o analógico, né? Você às vezes na tela você nem consegue verificar que horas são assim de cara, né? Só quem realmente tem que consegue perceber e tudo mais. Aqui ele apresenta pra gente a hora e os minutos. Que horas são esse relógio? 23 horas e 8 minutos. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre essa história de 23 horas. Aqui um outro exemplo de relógio digital. Aqui está apontando que são 15 horas e 52 minutos. Esse outro tipo de relógio, ele já traz as horas, os minutos e os segundos. Olha só, 13, 13 horas, 20 minutos e 5 segundos. Essa parte dos segundos, né? Ela vai se mexendo mais rápido ainda. Ela vai modificando muito mais rápido. E eu tenho esse outro tipo de painel que a gente vê em algumas lojas, em algumas empresas, que eles têm grande assim. Esse relógio também digital, olha, 15 horas, 31 minutos e 38 segundos. E tem esse outro relógio digital que a gente utiliza na cabeceira ali perto da cama ou em algum lugar da casa. Então, esses são os relógios digitais. É muito mais prático de você identificar que horas são. Só que também tem um outro tipo de relógio. Qual é o relógio que nós temos também? São os relógios analógicos, né? Que é o que a gente chama também de relógio de ponteiro. Vocês vão muito ouvir falar relógio de ponteiro, relógio de ponteiro. É o relógio analógico. Esse aqui é o relógio de pêndulo, né? Também é um modelo antigo, mas que ainda hoje nós conseguimos encontrar. Esse outro aqui é o relógio de pulso. Eu tenho também aqui esse despertador e tenho o que seria um relógio de parede. Vamos ver o que nós temos mais aqui. E outra forma também de você medir o tempo, é utilizando o relógio, é através do cronômetro e do temporizador. Os celulares hoje em dia, eles nos ajudam muito a medir o tempo. Lá no relógio você tem, você tem lá, calendário e tem lá no celular, aliás. Você tem o calendário e você tem o relógio. E lá você também consegue ter o cronômetro e o temporizador. O que é o cronômetro? O cronômetro é aquele, é um aparelho, mas você também pode ter o celular, né? A mamãe deve ter, ou algum adulto que você convive, eles têm um cronômetro. Você só coloca lá, você clica e ele vai marcando o tempo até dizer já chega, né? A partir do zero. E ele vai passando bem rápido, porque olha só, aqui é a parte dos minutos. Essa parte que vai muito rápida é a parte dos segundos. Principalmente em uma corrida se utiliza muito esse cronômetro. E temos também o temporizador. Qual é a ideia do temporizador? É um pouco a ideia contrária do cronômetro. Aqui você, o tempo é livre. Você coloca a partir do zero e ele vai até muito tempo. Já o temporizador não. Então, você vai delimitar o tempo, aí ele vai te dar algum sinal que o tempo acabou, né? Olha só, esse aqui ele tá indo, ó, esse aqui já tá em 8 segundos, aqui já tá em 40 segundos. Esse temporizador, ele é muito utilizado pela mamãe lá na cozinha. Ela pode não ter um aparelho temporizador, porque tem também um aparelho temporizador. Ela pode até não usar o celular, mas ela ficará de olho no relógio pra não queimar o feijão. Pra não queimar o arroz, né? Então, e quando você, por exemplo, colocou o arroz na panela de pressão, são só 20 minutos. Só que a gente acaba se perdendo em casa fazendo um monte de coisa. Então, a mamãe coloca lá no celular, no temporizador, 20 minutos. Quando começa a dar um minuto, ele já vai avisando que tá chegando na hora. E quando dá o tempo, fechou os 20 minutos, é aquele barulho horroroso que ele faz. Que é exatamente pra dizer que aquele tempo que você marcou, que ele acabou. Olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Esse relógio é o meu sol, né? Olha só. Ele traz aqui, ele é um relógio de ponteiro. É um relógio analógico. É um relógio que é um pouco mais complexo pra gente aprender a verificar as horas, né? Às vezes você vê que o ponteiro tá em um determinado lugar e o outro tá em outro. E você, meu Deus, mas que horas são mesmo que eu não consigo entender. Mas é algo que com o passar do tempo a gente vai o quê? Aprendendo. O relógio analógico, ele tem três ponteiros. O ponteiro nesse meu relógio aqui só tem dois ponteiros. Ele é diferentão. O relógio, o ponteiro menor, ele vai indicar as horas pra gente. O ponteiro maior, ele vai indicar os minutos, né? Então, olha só. O relógio, ele tem, ele começa do um e vai até o doze. Então, até doze horas, até o meio-dia, ele marcou uma parte da manhã. De doze horas em diante, o relógio continua dando a mesma volta. Por quê? Porque aí nós já temos a verificação desse tempo, que antes era de um até doze. Nós vamos ter agora de treze até vinte e três horas, até zero horas. Aí é que a gente fala, ah, treze horas é igual a uma hora. Quatorze horas é igual a duas horas. Quinze horas é igual a três horas. E assim sucessivamente, tá? É, como eu disse pra vocês, é um pouco complexo. Mas a gente, por enquanto, só precisa saber que existe o quê? O relógio analógico e que ele tem três ponteiros. O ponteiro maior vai indicar as horas. O ponteiro menor, ele vai indicar os minutos. E o ponteiro dos segundos, ele vai andando o quê? Bem mais rápido. Ele vai apontar, vai indicar o quê pra gente? Vai indicar os segundos, tá? O que que nós temos mais aqui agora? Aí agora eu tenho umas questões pra vocês responderem. Vocês vão responder em casa, bonitinho. Do jeitinho que vocês conseguirem escrever o caderno. Pra na próxima aula a gente retomar. Nós vimos que o tempo, ele pode ser medido de diversas formas. Eu posso medir o tempo usando o calendário ou usando o relógio. Nós vimos hoje o relógio e o que que você consegue fazer em um segundo, em um minuto, em uma hora. Será que o segundo é muito rápido ou ele é mais lento?